Bem, pessoal, eu acho que eu já lecionei a turma de vocês, né, lá no comecinho, não foi isso? Já, não sei se foi hermenêutica, não foi introdução, hermenêutica, né? Perfeito, então, estou lembrado de algumas pessoas e lembro realmente, então, é uma satisfação trabalhar com vocês novamente e, para quem não sabe, para quem veio de fora, meu nome é professor Emerson, eu já sou professor aqui da instituição há muitos anos, já tenho 16 anos ensinando aqui na instituição, me graduei aqui na instituição em Direito, fiz mestrado em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco e fiz doutorado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, né? Sou mestre e doutor, mas sou mestre em Ciência Política e sou doutor em Direito. Bem, pessoal, a nossa disciplina desse semestre vai ser Direito Internacional Público, tá? Aí, lembrando, Direito Internacional Público é uma disciplina que entrou na matriz curricular a partir dessa matriz curricular de vocês, antes era Direito das Organizações Internacionais e a mudança foi acertada, realmente a disciplina básica tem que ser o Direito Internacional Público. E hoje, nesse primeiro horário, a gente vai falar para vocês sobre o planograma, o plano de ensino que já estão disponíveis no Moodle, né? Inclusive, para quem está em presencialidade, como é o caso da colega aqui e outros que ainda vão chegar, né? A gente recomenda que vocês baixem o PDF, por quê? Porque nem sempre a gente consegue marcar um data show. Então, se tivesse, era por certo, era ter um data show por sala, nem que fosse instalado aqui no teto, né? Como tem no auditório. Aí já facilitava, porque, ao mesmo tempo que eu passava aqui para quem está remoto, quem está no presencial também já facilitaria, tá certo, gente? Então, aí, no caso da colega, que está aqui, dos colegas que vão para o presencial, eu recomendo baixar os PDFs. Tem o PDF do cronograma, tem o PDF do plano de ensino, tem um PDF para cada ponto da disciplina também. Então, o material dos três primeiros pontos da disciplina já estão disponíveis, tá certo? Boa noite. Bem, pessoal, então a gente vai começar aqui a apresentar, né? Falar do plano de ensino. Esse plano de ensino está disponível, o cronograma também. Então, disciplina, direito internacional público. Cargo horário dela, quatro horas semanais. Deixa eu pegar aqui o plano de ensino, de vocês já estão atualizados. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, podem perguntar. Tanto quem está aqui presencial, quanto quem está online conosco. Caso vocês não estejam vendo, vocês podem, no plano de ensino, vocês podem falar para mim no áudio, por favor. Bem, pessoal, está aqui a disciplina. Pronto, aqui tem a carga horária da disciplina, 102 horas, como vocês estão vendo aí. A emenda, né, que é o resumo do que a disciplina vai oferecer para vocês, o objetivo geral, específicos. Mas, o que me interessa nesse momento é falar do conteúdo. O conteúdo, a gente dividiu a emenda a partir do conteúdo, tá? Esse conteúdo, ele implica em seis pontos na primeira unidade e seis pontos na segunda unidade, tá? Então, eu vou falar um pouquinho em relação ao assunto, o que vai ser abordado em cada um deles. Boa noite. E para dar uma noção a vocês do que a gente vai estudar nesse semestre. A primeira unidade começa no ponto um, que a gente vai começar no segundo horário, né? O primeiro horário é a sua concretação da disciplina. Então, eu vou falar da história, origens e evolução do direito internacional. Então, o ponto histórico no qual a gente vê que o direito internacional, ele não é novo, ele existe desde a unidade. O que é novo nele é a codificação. Então, a codificação realmente é uns 150 anos para cá. Mas, existe, existe norma de direito internacional público desde a antiguidade. No ponto dois, a gente vai falar das teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna. Nesse ponto dois, pessoal, a gente tem duas principais teorias, elas se subdividem, né? O dualismo, no qual a ordem jurídica nacional e internacional são independentes. Os estados dualistas tendem a ser aqueles, por exemplo, de matriz anglo-saxônica, que adotam um sistema cumulau, e agora nem todos, por exemplo, Reino Unido, Austrália, Canadá, são dualistas. Por outro lado, os Estados Unidos não é. Já os países romanos e germânicos, ou que adotam o Silvio Lau, eles tendem a ser monistas. E tem vários tipos de monismo. O monismo, ele diz que o direito nacional e o internacional estão juntos, com o ordenamento jurídico só, com a predominância de um, né? Quem diz que deve predominar o direito internacional são os internacionalistas. E quem diz que deve predominar o direito nacional são os legalistas ou nacionalistas. Então, nisso, o ponto dois é uma questão extremamente importante, a partir da semana que vem, já. Porque se a gente não terminar o ponto um hoje, chega perto. Aí, semana que vem, a gente ou termina o ponto um, começa o dois ou passa o dois totalmente. Ponto três, fontes do direito internacional. Então, a gente vai ver as fontes. E o direito internacional público tem três principais fontes. Tratados internacionais, que seria a norma escrita internacional. Os princípios gerais do direito e os costumes. Essas três fontes, não há hierarquia entre elas. Reparem que no direito nacional, o costume é a fonte meramente auxiliar. Já no direito internacional público, não. Ele está entre as fontes principais. Por quê? Porque o direito internacional público, ele está em processo de codificação. Existem outras fontes do direito internacional público também, além dessas três principais, como, por exemplo, as decisões de organizações internacionais, que valem perante os Estados-membros dessas organizações. Então, esse é o ponto três. O ponto quatro é o maior ponto da primeira unidade, o mais importante, é tratados internacionais. É um tipo de fonte, mas como tem tanta coisa para falar de tratado, a gente estuda um ponto só dele. E é o maior ponto. Dá para dar uma disciplina todinha de tratados internacionais, para vocês terem ideia. Darei para fazer uma disciplina tranquila e de duas horas aulas por semana. Porque a gente vê o conceito, as espécies de tratado, a questão do controle de convencionalidade. Pronto, deixa eu dar uma dica a vocês. Se algum de vocês abordou no TCC a questão de audiência de custódia e não fala de controle de convencionalidade, que é um assunto de tratados, o trabalho de vocês está incompleto. Porque só existe audiência de custódia no Brasil devido ao controle de convencionalidade. E o controle de convencionalidade decorre dos tratados internacionais. É a adequação que a legislação interna deve fazer em face dos tratados internacionais. Então, se... Ah, professor, mas o meu trabalho é de penal. Mesmo assim, está incompleto. Por quê? Porque a disciplina de direito penal, nenhuma disciplina jurídica se esgota em si mesmo. Toda disciplina jurídica tem que ser compreendida dentro de um conjunto. Então, se você disser assim, não, eu estou abordando a disciplina de custódia, mas eu faço uma abordagem penal. Só que você esquece de um conceito básico que naquele assunto é pertinente. Você não aborda, o seu trabalho é incompleto. Mesmo que o orientador discorra essa função, é incompleto. Você pode passar aqui na banca até tirar o tempo. Mas se você for para um congresso, uma coisa, vamos dizer assim, ó, o seu trabalho está incompleto. Então, pessoal, nessa parte de tratados, a gente estuda tudo tratados. Tipos de tratados, tratados bilaterais, tratados multilaterais, extinção de tratados, idiomas. É o maior ponto. E o mais importante. Ponto 5. Ponto 5, a gente vai falar do Estado nas relações internacionais, reconhecimento, sucessão e princípio da não intervenção. O senso comum, vocês que já estão no período do conceito de direito, já notaram que o senso comum, ele pensa muita bobagem em relação ao conceito básico do direito, tá? Por exemplo, em relação à área de penal, o pessoal diz absurdo. Na nossa área também. Por exemplo, tem gente que pensa que o reconhecimento do Estado só passa a ser soberano após o seu reconhecimento. Isso é bobagem. Se fosse assim, o reconhecimento teria força constitutiva. A doutrina majoritária, a literatura majoritária de nível mundial, entende que o reconhecimento é meramente declaratório. Ou seja, o Estado, ele passa a ser soberano quando ele reúne três ou quatro elementos, dependendo do autor que vocês quiserem. Que seria povo, que são cidadãos que têm o direito e o dever de natureza política, território, mas governo soberano. Tem autores que separam, né? Governo e soberania. Isso depende do livro que vocês quiserem analisar. Então, o reconhecimento é importante para o Estado, com certeza, mas não o torna soberano, tá? Boa noite. Boa noite. Mas não o torna soberano, tá? Porque ele é considerado com força declaratória, não força constitutiva. Bom, a gente também vai falar sobre sucessão, que é quando o Estado, por exemplo, é escrito. Como é que fica a questão dos cidadãos, dos bens, do território do Estado? E do princípio da não intervenção. O princípio da não intervenção, ele é muito usado politicamente, né? Esse princípio da não intervenção, ele acaba sendo utilizado de forma, de acordo com a conveniência política dos Estados. O que alguns autores, inclusive tem um professor grego, posta do usinas, ensinando no Reino Unido, que ele coloca o seguinte, e a posição dele é majoritária. Só deve haver intervenção em Estado, se houver aprovação de organização internacional e uma catástrofe humanitária. Do contrário, não se deve haver intervenção em qualquer Estado que seja. No ponto 6, a gente vai falar de conflitos, é o último ponto da primeira unidade, a gente vai falar de conflitos internacionais, soluções pacíficas, arbitragem. Esse ponto 6 tem uma implicação que talvez alguns de vocês saibam, outros não. É o seguinte, pessoal, hoje a guerra não é mais forma de resolução de conflitos, tá? Quando os Estados têm um problema com outros Estados, eles devem procurar sempre as soluções pacíficas, pode ser arbitragem, pode ser tribunal internacional, pode ser negociação direta, a gente vai ver as modalidades. A guerra só é válida para o direito nacional público na modalidade defensiva. Nenhuma guerra defensiva para resolver conflitos é válida, porque você tem vários mecanismos de resolução de conflitos judiciais, ex-judiciais, que envolvam o terceiro, mediação, arbitragem, conciliação entre essas modalidades. E pronto, aí terminamos a primeira unidade. Na segunda unidade, a gente tem mais seis pontos. O primeiro ponto é o ponto 7, sujeito de direito internacional. E o que seria um sujeito de direito internacional? É todas aquelas pessoas ou entidades que podem adquirir direitos e obrigações no âmbito do âmbito internacional, né? Esse dado está falando aqui de intervenção econômica. Veja só, Siddhartha, intervenção econômica seria sanções. As sanções são aplicadas para estados que desrespeitarem as normas internacionais. Hoje em dia, a gente tem uma noção de que mesmo uma sanção dessa deve ser autorizada por uma organização internacional, tá? Os estados, eles podem, a gente vai estudar isso lá na frente, eles podem sancionar diretamente outros estados, porém, hoje em dia, há quem defenda na doutrina que sempre que um estado for aplicar essa sanção a outro, aquilo deve ser autorizado por uma organização internacional, certo? Claro, que serve para os Estados Unidos, né, Siddhartha? Porém, os Estados Unidos, eles têm um peso econômico muito grande e eles acabam abusando desse poder sancionador que os estados possuem. Certo? Porque no direito internacional público, infelizmente, tem essa questão do poderio econômico, político que os estados têm, entendeu? Sim, mas como eu estava falando, a posição majoritária, sim, nessa área não é chamada doutrina, não, a gente prefere chamar literatura. A posição majoritária da literatura a nível internacional é que existem três sujeitos de direito internacional. Os estados soberanos. Aí, lembrando, o estado soberano não é estado-membro de federação. O estado soberano é aquela unidade política dotada de povo, território e governo soberano. As organizações internacionais, que seriam associações formadas por estados soberanos, com finalidade política ou técnica, e as pessoas naturais. Porém, reparem uma coisa, a pessoa que tem mais prerrogativa, o sujeito de direito internacional que tem mais prerrogativa é, com certeza, o estado soberano. Organizações têm as prerrogativas que o seu estatuto estabelecer, todas elas têm o estatuto, que é o tratado, e a pessoa natural, essa é a que tem menos prerrogativas de todos. Inclusive, alguns autores importantes, que é uma corretiva minoritária, mas é importante, diz que a pessoa natural não é sujeito de direito internacional. Nesse sentido, por exemplo, tem duas questões que vocês, talvez até alguns de vocês saibam, mas a gente vai estudar isso lá na frente. Mas se não souber ter problema, não, é para estudar nessa disciplina. Não existe, pessoal, primeiro, o único estado obrigado a admitir a pessoa natural para o estado de origem dela. Visto não gera direito adquirido, visto só gera expectativa de direito. Eu tenho visto, e talvez alguns de vocês tenham, falam dos Estados Unidos há 10 anos, o meu vai vencer agora em 2021. E eu acho que eu não vou renovar, porque o dólar está muito alto, e agora ninguém vai ter condições, além da pandemia, o dólar que está ali vai ter condições de ir para os Estados Unidos, e eu não vou renovar só para deixar no passaporte. E o 200 dólares hoje dá uma fortuna. Acho que na última vez que eu paguei 200 dólares, deve estar nessa faixa. Enfim, mesmo com esse visto válido, acho que vai ser vencedor no dia do ano, se eu quiser ir hoje para os Estados Unidos, mesmo que não tivesse restrições da pandemia, eles podiam dizer que não é da oportunidade, conveniência, de admitir. Então, a admissão de estrangeiros é ato de inscricionário, e o visto não gera direito adquirido. Está certo? No caso do Brasil, Brasil, Espanha, alguns países, se houver negação de visto, é preciso que a autoridade é fundamental. Aí se vincula aos motivos. Mas no caso dos Estados Unidos, não. Eles não precisam justificar a negação de visto. Até porque ato de inscricionário, em regra, vocês estudarem isso de direito administrativo, e aí percebam como essa disciplina é rica. Ela trabalha história, trabalha essa disciplina, e até coisa de direito administrativo ela tem. Então, se é um ato de inscricionário, não preciso motivar em regra. A não ser, nesse caso, a própria lei, que hoje é a lei de migração, ela exige que seja motivada a negação do visto. Por causa do Brasil, Espanha também, não lembro agora de outro país, que exigem que o visto... Mas, deixa claro, o visto não gera direito adquirido, a expectativa é de direito. Outra coisa, uma pessoa natural só pode processar o Estado soberano, no Tribunal Internacional, se o Estado aceitar a jurisdição do Tribunal. Se não aceitar, não tem. Então, eu pergunto a vocês, que tipo de sujeito é esse que não tem direito de ação e nem direito de mim. Então, percebo que a pessoa natural, ela é muito limitada no âmbito internacional, né? Cidata, essa questão do ius solis ou ius sanguíne, são critérios que cada Estado estabelece de acordo com o seu albímetro, seu arbítrio, de acordo com a sua discricionariedade. Entendeu? Veja só, o assunto de nacionalidade faz, vocês não vão estudar nessa disciplina, quer dizer, vão no meio de seminários, porque vocês já viram esse direito constitucional. É um assunto comum a direito internacional público e a privada, e também a direito constitucional, né? Mas, assim, cada Estado estabelece o seu critério. E existe uma tendência hoje em que os países adotam um critério misto, que é o caso do Brasil, tá? O Brasil hoje nem é ius solis e nem é ius sanguíneos, é misto. Sim, aí, como eu estava falando, ainda do ponto 7, tem outra questão. Empresas não possuem personalidade jurídica internacional por um motivo bem simples. Em cada país que a empresa quiser funcionar, ela vai ter que se registrar de acordo com as normas internas do país, por mais poderosa que seja a empresa, tá? Não existe um registro mundial de empresas. Então, por isso aqui, repare, quando você compra um produto, pronto, esse aqui, esse álcool gel, aqui, é Nobel, que é uma empresa internacional, Nobel do Brasil, limitada. meu computador aqui, esse celular são Samsung, né? essas empresas em cada país que deveria funcionar vão ter que se registrar em acordo com as suas normas internas. Então, não possui, pois não. quando você for falar, sempre coloca, por favor. Não, franquia, franquia é totalmente independente, entendeu? A franquia é um contrato, existe um contrato de franquia internacional, o mais conhecido, você sabe, é o McDonald's, mas existem outros também, outras franquias internacionais. O que eu acho graça é o seguinte, o McDonald's nos Estados Unidos é o lugar mais pobre para você comer. Quem come no McDonald's nos Estados Unidos ou é estudante, ou é turista, ou é pedreiro, trabalhador de obra. Então, geralmente é considerado ser o lugar mais barato que você tem para comer. Morador de rua também pede esmola para comer no McDonald's. E aqui no Brasil é considerado marca de luxo. Startups também, do mesmo jeito. Outra coisa, por exemplo, no Brasil, quem tem um Corolla acha que é um carro de luxo. Nos Estados Unidos, você diz assim, eu tenho um Corolla, a mesma coisa que diz assim, eu tenho um golzinho. É bem interessante como alguns produtos que lá fora são considerados populares, o Corolla é um carro popular, o McDonald's e os Starbucks são lanchonais populares. E aqui no Brasil é coisa de luxo. O que? Quando eu estudei nos Estados Unidos, um Corolla era no preço de 17 mil dólares, naquele tempo o dólar estava 1,80. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu consegui o intercâmbio. Então, o pessoal mesmo dizia, não, o Corolla aqui é carro popular, não sei o que. Eu falei, não, carro de luxo. Cabeça, né? Enfim, aí vocês entenderam, empresas, elas, empresas, elas não, tem que se registrar em cada país, tá? Outra coisa, ONGs também não são o sinônimo direito internacional. Em cada país que a ONG quiser funcionar, tem que se registrar de acordo com as normas internas daquele país. ONGs geralmente são associações ou fundações. As mais conhecidas são entidades como a FIFA. De vez em quando alguns alunos perguntam, professor, é verdade que a FIFA tem mais estados que a ONU? Eu digo, não. E a FIFA não tem estados. A FIFA tem federação em futebol, que são entidades privadas. A CBF, pessoal, ela não tem relação com o Estado brasileiro, tá? Ela é uma entidade privada. E a Timão chega a essa informação. Também tem aquelas outras que atuam com direitos humanos, com a Anistia Internacional, que é o meio ambiente, que é difícil. Enfim, cada país que quiser funcionar tem que se registrar de acordo com as suas normas internas. Pronto. Isso no ponto 7. O ponto 8, a gente vai ver responsabilidade internacional. É bem interessante que a gente ensina essa disciplina em dois cursos. O pessoal de RI não gosta muito de responsabilidade internacional porque eles não estudaram responsabilidade civil. mas isso tem mudado do ano passado para cá por conta da pandemia. Porque o assunto da pandemia, inclusive, eu fiz um artigo científico sobre isso. Apresentei, fiz um seminário, apresentei um seminário sobre isso, analisando a eventual responsabilidade internacional da China pela pandemia. A responsabilidade internacional é responsabilidade civil aplicada internacionalmente. do mesmo jeito que a responsabilidade civil tem a modalidade objetiva, subjetiva, tem as excludentes. É a mesma coisa. Só muda o âmbito de aplicação. Inclusive, a gente vai passar para vocês o artigo que eu fiz sobre a questão da responsabilidade internacional pela pandemia da China. Tem, Monsola também fez. Esse artigo eu publiquei no passado e aí vai trabalhar em cima dele. Vocês vão ver que os princípios são os mesmos. E eu continuo pensando, só para resumir, que o caso da pandemia é uma, por enquanto, das que a gente tem leva a ver com a situação de força maior. Então, tem excludente aí da pandemia. Tem, teria um excludente. Ah, tem uma diferença. Em regra, a responsabilidade internacional dos Estados é subjetiva. enquanto que no direito interno é objetiva. Então, por exemplo, se a responsabilidade internacional pela pandemia é subjetiva, não existem elementos suficientes para responsabilizar a China, por exemplo. Porque na responsabilidade subjetiva, como vocês sabem, é preciso que se mostre uma culpa lá do censo. E aí, não tem elementos ainda para isso. Pode ser que surjam, mas, por enquanto, ainda não surgiram. Mas aí, eu vou passar para vocês terem noção. Então, o pessoal de direito gosta muito desse assunto, porque já pagaram a disciplina, né? Noito, há períodos que vocês pagam a responsabilidade civil. Prosseguindo, o ponto nove, já o pessoal de direito não gosta do ponto nove. Geralmente, é o pessoal de RI. O território, o espaço aéreo, direito do mar e domínio do público internacional. O pessoal diz que as fronteiras, qual é o critério para estabelecer a fronteira dos países, a questão do espaço aéreo. Pronto, o espaço aéreo, eu acho que vocês de direito sabem que um avião só pode sobrevoar o espaço aéreo do país se houver um convênio prévio, se não houver o sujeito abate, né? Isso é regulamentado por um nome internacional. Não existe direito de passagem um carro inocente como acontece no mar. No mar pode passar sem autorização prévia no espaço aéreo. O espaço aéreo se passar, aí é interceptado, tem uma função de procedimentos, também não é assim, chegou e derrubou. Não, tem que fazer contato, tem que tentar interceptar, indicar o lugar de pouso, né? Caso não obedeça, aí é que fica subido ao abate. E ocorre muito na região amazônica com aviões e tráfico de drogas, sabe? Porque eles não se identificam e nem obedecem a autoridade da força aérea para pousar no aeroporto. Mas isso vale em qualquer situação. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, um bombardeio do governo britânico teve um problema e ele invadiu o espaço aéreo brasileiro. O Major, inclusive, disse que ficou com medo porque quando pensa que não, vieram dois caças, claro, era um bombardeio, e geralmente com esses aviões de tráfico de drogas vai aquele estucano, que são aviões menores, mas dois caças vieram em cima dele. Sim, mas ele queria o quê? Um bombardeio e forçaram ele a pousar no Rio de Janeiro. Claro, liberaram ele, mas o avião carregaram de bomba, só liberaram depois da guerra, já que o Brasil era neutro. Ele disse que ele não esperava a recepção que teve. Sim, mas você está numa guerra, pelo amor de Deus, o cara é britânico, ele sabe da... Tudo bem, existe o governo do governo brasileiro com o governo britânico, mas uma coisa é no meio de uma situação de guerra, você invadiu o espaço aéreo do grande país com um bombardeio, e indo na direção do Rio. Bom, prosseguindo aqui, e domínio com o que é internacional que são regiões escolares. Tinha um aluno nosso de RI, que agora ele é agresso, ele gostava dessa parte de regiões escolares e ele sabia, sabe mais do que eu. Aí ele foi fazer mestrado sobre regiões escolares na Quilândia, acredito, está lá. inclusive durante a pandemia ele fez várias coisas nas redes sociais, postando como é que era a rotina dele lá na Finlândia, e ele sabia, ele era do Doral, eu só fiquei para dar aula sobre esse assunto de regiões escolares, que eu só sei o básico, obviamente, mas ele se aprofundou mesmo a tal ponto para fazer mestrado. E a ONDIRI? RI é interessante, no curso de direito vocês vêem essa disciplina no final, e RI é no começo, no último episódio. Bom, pessoal, prosseguindo, no ponto 10, a gente vai estudar formas de admissão e exclusão de estrangeiros. Para vocês que estão preocupados com a UAB, o ponto 10 é o que mais interessa na disciplina, porque praticamente todos os compulsos da UAB tem caído a questão da lei de migração. Não sei se vocês estão sabendo, mas logo, logo, a instituição vai disponibilizar hoje, que teve uma reunião sobre isso, nem sei se eu poderia estar contando, mas assim, se a coordenação queria contar, mas eu já estou antecipando, eu não sou, quase que nem a história, eu sou baú para guardar segredo. vai ser disponibilizado para vocês uma plataforma de estudo da UAB, gratuitamente. Aí, oi? Questões, UAB, lançada? Questões e tem também, eu pensei que era só questões, mas hoje foi mostrado que também tem material de apoio do PDF. Agora, a gente precisa que vocês utilizem, porque a instituição ela disse o seguinte, que se os alunos vão utilizarem, eles só vão deixar assinatura esse semestre, porque você está de contrato com o semestre. Entendeu? Hoje, é o pessoal da qual é dirigida, e tem disponibilidade, eles customizam a plataforma para a instituição, entendeu? Aí, a proposta da coordenação é que os professores usam isso também nas aulas, sei lá, dar algum ponto. É bem interessante porque ela, inclusive, ela coloca um nível de dificuldade e aponta, por exemplo, quais são as matérias que você tem mais de dificuldade. A perspectiva é que, por exemplo, você usa, tem lá, no caso, eles colocam o direito internacional público e privado junto. A gente vai ver como é que a gente vai, acho que daqui para a semana que vem a gente pode utilizar para vocês. E hoje já foi a reunião, o rapaz mostrou para os professores como é que funcionava essa plataforma. E como eu disse, a princípio eu pensei que eram só as questões, mas não, tem apostilas de todas as disciplinas que caem. E também tem uma coisa, uma ferramenta que eu achei muito interessante, que eles mostram assim, além de mostrar qual é a disciplina que você está mais fraco, eles mostram também o nível de dificuldade. por exemplo, se você só acerta, está lá, grande civil, se você só acerta as questões mais fáceis, se você só acerta as questões mais difíceis. Eu acho que daqui para a semana que vem, viu, Victor? Daqui vai ser para os alunos do oitavo, o mundo e décimo. Deixa eu olhar, inclusive esse encontro do rapaz passar hoje para os professores, ainda não chegou no meio e meio, não. Não, é uma plataforma. É uma plataforma. Plataforma. É igual à biblioteca digital, mais ou menos? A interface dela é um pouco diferente, mas vamos dizer que é parecido. É feito pela folha dirigida, porque você sabe que eles trabalham. Agora, é customizado de acordo com... Vai estar lá a SES, o exame da UAB. Vocês vão ver. Eles ainda vão fazer o cadastro de vocês, vocês vão receber uma senha. Aí, a gente tem que... Os professores têm que ver como é que vão avaliar isso aí, a utilização. Estou pensando em dar o ponto para que alcança determinada pontuação na minha disciplina. Pontua isso, entendeu? é isso aí. Agora usem, porque se vocês não usarem, a instituição não vai renovar a assinatura. Estou avisando. É muito bom para vocês, excelente. Gostei muito dessa proposta. Hoje, eles apresentaram e já estava previsto desde o semestre passado. semestre passado, a coordenação fez uma... Acho que foi na época do encontro pedagógico de dezembro, por aí. Eles mostraram que tinha essa proposta, recebido, né? Apresentaram para a reitoria, a reitoria aprovou. Então, aguardem que daqui para a semana que vem deve ter apresentado. Ainda, o cara disse que ia mandar hoje para os professores entrarem. Eu ainda não recebi, vou até olhar depois no lixo aqui e se está. Porque, às vezes, vai para o lixo, na lixeira, quando manda assim para vários, e aí vem... E também o meu acesso é diferente de vocês. Sim, aí voltando aqui. A lei de imigração, pessoal, basicamente, é o principal assunto do ponto 10, e como eu disse, o que mais cai na OAB. Esse assunto, ele é extremamente importante, por quê? A lei de imigração, pessoal, ela trouxe muitas novidades. A norma anterior era o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro era uma norma marcada pelo autoritarismo da ditadura militar. A tal ponto que, por exemplo, o estrangeiro poderia ser expulso do Brasil se ele participasse de uma manifestação política, ainda que pacífica. a lei de imigração acabou com isso. A lei de imigração também garantiu o acesso a programas sociais, como, por exemplo, caso o Bolsa Família, caso o estrangeiro tenha necessidade e consiga, esteja dentro dos parâmetros legais, ou esse auxílio da pandemia, por exemplo. Então, a lei de imigração, ela não deu mais direito aos estrangeiros, como algumas pessoas colocaram. porém, adaptou a nossa legislação ao sistema democrático, ou seja, o estrangeiro pode participar de uma manifestação política pacífica no Brasil, perfeitamente, e o estrangeiro aqui, caso tenha necessidade, um refugiado, por exemplo, pode ter acesso a programas sociais, no governo, acesso à educação, saúde, um curso de família, um auxílio durante a pandemia, em igualdade de condições com os brasileiros. os últimos concursos da OAB têm sempre decorado a lei de imigração, se vocês já repararam nisso, inclusive esse último, caiu uma questão sobre a lei de imigração. Acho que, inclusive, foi em relação ao acesso a benefícios sociais para os estrangeiros. Ponto 11, agentes diplomáticos. Nesse ponto todo, a gente vai falar um pouco sobre diplomacia, sobre a questão da carreira diplomática no Brasil, que é uma das carreiras mais cobiçadas. Eu fiz o concurso uma vez, inclusive me arrependo de não ter insistido. Peguei ponto de corte na primeira fase, aprovado, tem várias fases, peguei ponto de corte na economia, que só caiu o cálculo. mas eu hoje até me arrependo um pouco de não ter insistido e ter me preparado realmente para fazer esse concurso que tem todos os anos e é um dos mais cobiçados do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira diplomática, as garantias, as imunidades. No caso do Brasil, a carreira diplomática é junto com a consular, é um concurso só. Esse concurso tem todos os anos porque quando você é aprovado, você vai estudar em Brasília, fazer um concurso preparatório. A nossa carreira diplomática ela parece um pouco com a carreira do judiciário e com a carreira militar, ela tem coisas das duas. Então, por exemplo, quando você passa no concurso, você faz o curso preparatório e aí você é nomeado para o curso de classe C ou D, como se fosse a primeira entrança do poder judiciário. E aí, por antiguidade, merecimento, você vai subindo. E, aliás, esses são os motivos pelos quais eu não faço o concurso mais hoje. Porque, como eu sou casado, tenho família, eu seria nomeado para um curso de classe C ou D e aí, talvez, não tivesse condições de levar a minha família ou seria nomeado para algum lugar que não teria estrutura, enfim. O ideal era ter feito naquela época que eu estava tendo, justamente, quando eu tinha terminado na estrada. Aí, sim, aí eu poderia ter feito. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da carreira diplomática, como é que ela se organiza, quais são as prerrogativas que os diplomatas têm, né? Inclusive, acho que vocês sabem disso, diplomatas só respondem à jurisdição de origem, eles têm unidade penal absoluta. O curso é só para atos de ofício. Diplomatas, para atos de ofício e da vida privada. Sim, se dá. É o Instituto Rio Branco da Academia Diplomática Brasileira. Como eu estou dizendo, a carreira diplomática não é como se fosse uma mistura de carreira militar com carreira do judiciário. O salário inicial, quando você está atingindo o Instituto Rio Branco, no último edital, é R$ 19 mil e pouquinho. Aí, a dignidade e merecimento, entenderam? Você vai aumentando na carreira, até o teto do funcionalismo. Inclusive, gente, é muito fechado. Pronto, para você ser um embaixador é que nem fosse um desembargador, o juiz ser desembargador. Só é no final da carreira e por antiguidade e merecimento. Claro, se o presidente da República quiser e tiver prejuízo para isso, porque o Senado tem que aprovar, ele pode nomear uma pessoa de fora, como Bolsonaro queria nomear o filho. Mas a resistência foi tão grande que ele não conseguiu. E acabaram nomeando um diplomata de carreira. Então, para você ser nomeado embaixador, tem que ter chegado no final da carreira. É como o juiz ser nomeado embargador. Nem todos são e demoram 20 anos. Aí, quando vem algum, porque o papai, tudo bem, o Senado tem que aprovar, né? No caso de Bolsonaro, a maioria dos senadores disseram que não, ele não tem condições de ser embaixador do Brasil, não. Aí, nomearam aquele Néstor Foster, que é, acho que tem mais de 30 anos de carreira. Aí, é ministro de primeira classe no grau, né? Pois não. Não, aí você fica parecido com o juiz, né? Você fica, você pode chegar até aquela idade que você se aposentaria pelo tempo de contribuição, mas você pode permanecer até o limite do funcionalismo, né? Entendeu? Então, é como, ah, não, esse aqui já tem 30, pronto. Celso Amorim, que foi ministro de Lula. Interessante, ele foi ministro de Lula e ele foi embaixador de Fernando Henrique. ele é filiado ao PT, só que ele é um cara competente na época de Fernando Henrique, Fernando Henrique no Benão, embaixador no Reino Unido e embaixador na ONU. Mas ele tinha entrado, por exemplo, em 65 no concurso. 1965. Aí, na época do Lula, ele já estava aposentado, mas aí ele ainda não tinha idade, entendeu? Deu para a compulsória e ficou dentro do ministério trabalhando. Mas se ele quisesse pedir para sair depois de 35 anos, ele pedia. E, no caso, ele completou em 2000, né? Ele foi de Lula, acho que na década, na primeira década, né? Pelo menos, Ricardo do Zereza não estava aposentado quando ele foi embaixador na ONU e no Reino Unido. Se dá, agora eu não lembro, você se gosta de direito administrativo, a aposentadoria a compulsória é 75 agora, né? Para servidor público. Não é isso? 75, né? Ou é 70? Isso é coisa de direito administrativo, eu acho que é 75. Isso, é 75 anos. Pronto, eles são servidores públicos. Alterou depois já o PEC da Bengala. Pronto, obrigado. Então, segue aí esse critério, por favor. 75, né? Aí, hoje eu não faço concurso por conta disso, da questão familiar. Mas eu gostei, inclusive, a prova na época que eu fiz era da SESP, parece que a SESP não está mais fazendo, não. aí a economia só foi cálculo, só foi cálculo, eu dancei. Comprei o livro e não estudei. Tem arte do que, Cidato? Eu não lembro, eu tenho um amigo que ele passou para diplomata, ele é diplomata, acho que o nome dele é Diogo, eu não sei onde ele está hoje. Enfim. Não, o livro que eu tenho de economia, o livro, não, o que eu fui muito fraco, eu passei pronto, eu passei em português, português foi para orar, Foi difícil, foi mais difícil que em inglês. Em inglês, a prova estava mediana, aí eu fui bem em direito constitucional, que é direito constitucional, direito internacional também, política, história, geografia, a prova de português foi mais difícil do que a de inglês, agora a economia só caiu cálculo. Ele falou lá que tinha, eu não sei se foi já quando ele estava no Instituto Rio Branco ou foi no concurso, não sei, que tinha algumas perguntas até sobre arte, música clássica. Ah, é? Não, eu tenho errado, que eu estou entendendo. Teve questões sobre literatura. Literatura, né? Porque ele entende que o diplomata, ele tem que ter uma boa cultura, sabe, para representar o país. Então, é uma prova bem interessante nesse aspecto. Então, e outra, tem muita gente que foi da diplomacia brasileira e mundial que eram, por exemplo, poetas, vinhas de morais. João Cabral de Melo Neto aqui em Pernambuco, o próprio Joaquim Nabuco. Gente, o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos foi o Joaquim Nabuco, que era pernambucano. E tem um livro dele excelente, que é o Estadismo de Império, no qual ele diz o seguinte, ele diz algumas coisas bem interessantes, ele diz, de fato, a sociedade americana é uma sociedade igualitária, muito mais do que o Reino Unido, onde ele também trabalhou como diplomata. porém, e ele coloca isso, gente, no final do século XIX, ele diz o seguinte, olha, nos Estados Unidos, eles só enxergam como igual outro americano branco. Se você for um dos imigrantes miseráveis, ou se você for um asiático, ou negro, você não é considerado igual. Já era assim. Ele disse, se um dia um asiático ou um negro tivesse sucesso nos Estados Unidos, ele vai ser tratado de outra forma, mas jamais como um igual entre os americanos. Quando Joaquim Nabucco morreu, o presidente dos Estados Unidos foi para o funeral dele, houve um feriado em Washington, ele era uma pessoa elegantíssima, uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa muito respeitada, foi o primeiro embaixador permanente do Brasil lá, foi quem abriu a embaixada permanente do Brasil em Washington. Grande diplomata. Vinicius Moraes, sim, Guimarães Rosa também, e Guimarães Rosa também era diplomata de carreira, foi o sábado médio. Mas, porque a maioria das pessoas, inclusive, para o Barão do Rio Branco, o Barão do Rio Branco se formou na Faculdade de Direito em Recife. O próprio Joaquim Nabucco também, que hoje é da UFPE, onde eu fiz doutorado. mas, realmente, essa gente, a maioria foi de Direito, diplomatas, hoje em dia, o pessoal de RI está muito forte, proporcionalmente, tem passado mais pessoal de RI, mas, majoritariamente, é Direito. Exatamente, Guimarães Rosa, o José Soares está colocando aqui, também era diplomata de carreira. O ministro de Moraes, não sei se vocês sabem, ele foi demitido do serviço público na época da ditadura e o presidente Figueiredo alegou que não foi porque ele era de esquerda, foi porque ele era vagabundo, porque ele estava servindo em Montevidéu, no Uruguai, e ele só queria viver em Buenos Aires, tomando um e fazendo surdos. O ministro de Moraes, vocês sabem, que é um boêmio, ele casou lá sete vezes, enfim, ele gostava de passar a noite na boemia, vivia muito, de fato, mas se ele fosse do lado da ditadura, ele não tinha demitido. Sim, ele casou com sete mulheres diferentes, a última foi uma argentina de 23 anos, ele já com 60 anos. Não, Clarice Lispector era casada com um diplomata, mas não era ele, era outro diplomata. Bom, é sim, ele era da boemia, sem dúvida. Bom, pessoal, e por último, ponto 12, a gente vai falar sobre direito de guerra, que até vem aquela pergunta infame, né, que alguns alunos falam, professor, existe direito de guerra, não disse que na guerra e no amor vale tudo? Aí eu respondo, olha, no amor pode até ser, mas na guerra não, a guerra, ela segue determinadas normas. aí se aplica a ele o regime dos servidores federais, então, se eu não me engano, eles têm direito a essa licença, o colega que está perguntando sobre o eventual licença, eles são servidores públicos federais, então eles são sujeitos ao regime dos servidores públicos federais com ruas de especificidade, né, como a gente tem a própria carreira. Mas a regra geral é isso, então como há essa, em regra, existe os servidores de 12 níveis, dependendo aí do, eles têm esse direito, então, sim, mas aí eu não sei se são dois anos, entendeu? Não sei o período, porque tem que olhar, mas em regra sim. Pronto, só mais uma coisa para eu falar de diplomatas, antes da gente... João Cabral de Mela Neta, não sei se vocês sabem, mas ele foi demitido pela ditadura por ser comunista. Só que na época da ditadura, o próprio STF reintegrou ele no serviço público, mesmo alegando que ele era comunista. Por quê? Porque a alegação dele foi o seguinte, ele era comunista, de fato, mas ele não militava, ele não usava militância no trabalho dele, ele cumpriu o trabalho dele. E a questão da ideologia era uma questão de foro íntimo. E acredita que mesmo na ditadura o STF acatou? Acatou. Aí ele foi reintegrado, assim, não, o cara não milita, ele é comunista de foro íntimo. E aí alegou a própria construção da ditadura negava a questão de foro íntimo. Desde que ele não fizesse, inclusive ele não tinha direito até os livros dele sobre o comunismo, de Martins, Desde que não fizesse, sem ir, já já mata, também era. Estou falando assim de diplomatas, que no caso dele ele tinha se demitido em 1964. Renan de Ricardoso, que era professor da USP, foi aposentado vocacionalmente e chamaram ele no quartel e disseram, ele está chamando você aqui porque você é filho e neto de generais. Caia fora do Brasil, se você ficar no Brasil vai preço. bom, pessoal, mas voltando aqui, no último ponto é direito de guerra, que é o que vai estudar as normas de guerra. A gente estava falando aqui, a única guerra admitida é a guerra defensiva, toda guerra ofensiva é considerada ilegal no âmbito do direito internacional, tá? Então, a gente vai ver aquelas regras de combate, o que você pode usar ou não. O direito de guerra, alguns alunos até acham engraçado, mas é verdade, o direito de guerra ele é um pouco assim, você pode até matar alguém, mas você não pode maltratar aquela pessoa, entenderam? Ou seja, eu posso matar alguém com um tiro de fuzil, mas eu não posso usar uma bala que estraçalhe, como uma bala do... Claro, existem algumas regras, como respeitar prisioneiros, etc. E também vai estudar o Tribunal Penal Internacional e a sua competência nesse ponto 2 que encerra o assunto. Professor, eu achei interessante essa questão que o senhor falou, o direito de guerra só admite a defesa nacional e não a ofensiva. Não. Mas como é que acontece uma guerra se todo mundo está na defensiva? Eu não entendi. Alguém viola, né? E também ocorre, como por exemplo Israel e os Estados Unidos fazem muito, é alegar o ataque preventivo. A defesa preventiva, entendeu? Então, por exemplo, a guerra do Iraque foi um pouco nesse sentido, alegando que essa arma de destruição em massa não tinha. Depois ficou comprovado que não tinha. Entendeu? Então é nesse aspecto que ocorre. Alguém viola ou então alguém justifica. Não, a gente fez um ataque preventivo. Sim, ninguém é no senso total. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Sim, pessoal. Agora eu vou falar um pouco da bibliografia. Em relação à bibliografia básica, o lado bom é que na biblioteca digital da SESP, vocês sabem que é um streaming de livros, tem os livros básicos, todos eles à última edição. Isso é muito bom. Então, a gente está bem servido em termos de manuais. Tem basicamente três livros que a gente recomenda. O Manual de Direito Internacional Público de Ideobranda Scioli, atualizado por Paulo Bova Casela. Geraldo Nascimento Silva era atualizador, mas morreu. E aí, está sendo atualizado atualmente pelo professor Paulo Bova Casela. Esse livro é muito bom, tem uma boa linguagem. O problema é o seguinte, Ideobranda Scioli morreu em 1962. Aí, veio o atualizador dele, Geraldo Nascimento Silva. morreu, já com os 90 anos, 90 anos, aí atualmente está Paulo Bova Casela. Você sabe que no Direito tem muito livro clássico que o pessoal fica atualizando, que a gente até brinca que é psicografia, que é religião predominante do direito espiritismo. Então, o livro de Ponte de Miranda, de Eli Lopes Meirelles. Você sabe quando Eli Lopes Meirelles morreu? Em 92. E o livro dele está rodando até hoje. Ponte de Miranda nem se fala. Então, Ideobranda Scioli morreu em 62. O livro é bom, dá para estudar, mas fique com esse alerta. O outro livro é o livro do professor Valério Monsuoli, curso de Direito Internacional Público, que hoje é o melhor livro dessa área em língua portuguesa. Ele tem duas coisas que são difíceis de você achar no direito. Ele escreve bem e ele aprofunda o assunto. Qual é o problema do livro dele? Tem mais de mil páginas. Fora o tamanho, é um livro excelente, boa linguagem, aprofunda o assunto. Inclusive, eu recomendo que vocês acompanhem o Monsuoli nas redes sociais, que ele é um cara jovem, sempre posto, gosto de tocar piano. Inclusive, ele é um afetivo também. Então, ele é uma pessoa bem interessante de se acompanhar nas redes sociais, porque ele posta muita coisa, faz live, aí vale a pena no Instagram você dar uma olhadinha no que ele posta. E hoje é o melhor, realmente o melhor livro da área dele. O outro livro, pessoal, é do Francisco Rezeck, que foi ministro e juiz da Corte Nacional diz que sim. Ah, é um livro muito bom, gosto muito. Direito Internacional Público da editora Saraiva. Ele é um bom autor, gosto bastante. Ele é mais resumido do que Monsuoli, né? E esses três são os melhores livros da área. Ah, professor, tem um livro que é Direito Internacional Público e Privado para abrir. É bom? Não. Tem até um juiz federal que tem um livro com esse título, não vou dizer o nome, mas o livro dele é razoável em privado, basicamente ele reproduz o que está na líquida e em público é ruim. Tem o do Portela, o Portela é bom em público, mas em privado meia boa. E resumão de um presta para aqueles. Esses três livros, pessoal, não se preocupe, na biblioteca digital da A6 tem a última edição de cada um deles, que é o bom desse streaming de livros, né, que tem. Agora, para, emjeitando para a reta final da nossa primeira horária, eu vou falar um pouco sobre a avaliação, como é que a gente vai fazer a avaliação de vocês. Primeiramente, como sempre, toda prova minha é consultada, subjetiva e individual. Segue esses três princípios. Como é que eu vou fazer a prova de vocês? A prova de vocês, a avaliação, ela é composta de três momentos. Tem a prova, tem os seminários e tem os exercícios extras. A prova, a prova, ela vai ser em regime dissertativo. A coordenação pedagógica, ela quer que os alunos que optem por presencialidade façam a prova aqui. Francamente, eu acho injusto, porque você cria dois sistemas de avaliação. Então, o pessoal pode fazer em casa, enquanto os outros vão ter que fazer aqui em três horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar um modelo de prova só dissertativo. Eu vou dar um tema de dissertação de cada ponto e vocês fazem uma pequena dissertação de 15 a 25 linhas e coloca no Google. Quem optou por presencialidade vem aqui no dia e assina a ata. mas faz igual aos outros para ter um sistema só para os outros. Entendeu? Agora, lembrando a dissertação, aí tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão e o tema você escolhe. Cada ponto da disciplina tem um tema e você faz o tema que você quiser. Caminha pelo mundo, agora, quem optou por presencialidade tem que vir a assinar a ata. Aqui. Tem os seminários, a gente vai dividir a turma em oito grupos. Quatro grupos se apresentam na primeira e quatro na segunda. A escolha é por auto-descrição. Semana que vem eu já coloco os grupos. E esse seminário, gente, vai ocorrer por gravação de vídeo. Mesmo para quem optou por presencialidade, porque quem optou por presencialidade pode querer fazer com outras pessoas que não estão presenciais. Então, deixa para fazer um vídeo aí de oito a doze minutos com o MEDEC NUTS. E vocês postam no Moodle o vídeo, né? Então, vai ser através de gravação de vídeo dos seminários. Então, metade da turma apresenta seminários na primeira e metade na segunda. Os seminários valem metade da avaliação. A gente também tem os pontos de exercícios, seja esses exercícios de fixação, e aí, lembrando, cada exercício de fixação vale meio ponto e duas presenças para quem está em regime remoto. Então, vocês que estão aqui na presencialidade, vocês têm que fazer o exercício de fixação, porque vale ponto. Presença de vocês é sorte aqui, efetivamente. para quem está em casa, vale a presença, aquilo ali é a forma de alterar a presença, também vale meio ponto. A gente também tem os estudos dirigidos. No estudo dirigido, eu indico para vocês lerem uma obra e vocês têm que acessar no Moodle. O estudo dirigido, ele é facultativo para quem optou pela presencialidade, mas é obrigatório para quem está remoto. Porém, vocês podem fazer que estão aqui presencial. Lá, indica a página, tem um link, indica a página da obra. Inclusive, acho que eu já disponibilizei para vocês os primeiros pontos. Vocês têm que fazer até a última semana do mês. Os três primeiros, que aí eu vou deixar os três primeiros para vocês fazerem da primeira unidade até a última semana de fevereiro e em março eu vou colocar os três últimos para vocês fazerem até a última semana de março. Está certo? Então, já tem as instruções lá no Moodle para vocês fazerem isso. E a questão da plataforma da UAB, aí eu vou ver como é que a gente vai fazer isso, porque eu também vou dar um ponto. A plataforma da UAB que a gente estava falando é facultativa que vocês acessem. A gente recomenda que acessem porque mostra interesse e aí a extensão mantém que a coordenação está avisando já tarde e que os alunos não acessarem a reitoria vai querer cancelar a assinatura, vai querer renovar a assinatura. Então, aí eu posso pensar para que alcançar um determinado escolhe na minha disciplina. Ah, você pode escolher as disciplinas que você faz. Por exemplo, tem aluno que faz de três a nove disciplinas e aí você, quem quer fazer tudo, faz. E aí você escolhe a área. Porque parece que você faz um placement e nesse placement indica quais são as suas áreas que você está mais fraco. aí tem que dar prioridade de fazer o cursinho da plataforma naquela área que está mais fraca. Ah, não, eu estou mais fraco em penal, eu vou fazer penal. Estou mais fraco em inglês, eu vou fazer em estado da UAB. Enfim, no meu caso, eu só vou aproveitar dar um pontinho extra para os alunos que fizer, obviamente, na minha disciplina. Acho que lá, acho não, eu vi, eles mostraram hoje à tarde, na direita internacional, tanto público quanto privado. Lá tem um material, esse material é só, esse material de apoio é focado em cima do exame da ordem, ele não é um curso como acontece com a disciplina aqui de graduação, entenderam? Mas é importante, porque pensei inicialmente que só tinha as questões, era só uma plataforma de questões. Mas se tem um material de apoio de cada disciplina, melhor ainda, o PDR, né? E aí a gente pode pensar como é que a gente aproveita isso com pontuação extra. Os dez pontos, pessoal, é só somando nota de seminário e nota de prova. Esses outros exercícios, fixação, complementar, é nota extra. Então aí pode ter três, quatro pontos de nota extra, dependendo do número de atividades que você fez, tá? Agora, chama a atenção de quem está remoto, é que quem está remoto tem que fazer esses exercícios, principalmente considerando a questão da presença. porque é a forma que eu tenho para oferir presença. A imensa maioria da turma está na modalidade remota. Tem 50 pessoas nesse momento remoto e aqui na sala um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Então, fiquem ligados nessa questão. De resto, pessoal, inclusive eu queria pedir agora, no final, e como eu sou faz parte do núcleo do Cinto Estruturante, e a gente está fazendo tipo, os relatórios para informar a instituição são os pontos deficitários em relação ao ensino remoto ou híbrido no último semestre. E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa de dificuldades que vocês têm, por exemplo, em relação à uso de plataforma, na questão do Moodle, vocês podem falar. A gente tem recebido muitas reclamações em relação à questão do Moodle, né? O Moodle, ele deve ser aperfeiçoado. Eu não acredito que a instituição vá deixar de usar o Moodle, porque é uma ferramenta que, inclusive, registra o momento que você acessa. O Google Classroom não faz esse registro, ele é mais simples de usar, só que ele é mais incompleto. Outra coisa, sim, Bárbara, não é que é mais fácil, ela é mais fácil e a interface dela é melhor, é mais amiga. O Moodle, ele tem a interface mais pesada. Outra coisa, em relação à deficiência que vocês acham que tiveram em relação ao estudo, vocês podem falar também que a gente leva isso, tanto vocês que estão aqui no remoto, quanto o pessoal que está aqui no presencial, pode falar se deficiências que tiveram. Eu estou entendendo. Às vezes, algumas pessoas realmente têm reportado que tem uma concentração maior quando o regime é presencial. Uma das coisas que é importante a gente saber é o seguinte, futuramente, a tendência é essa de ter um sistema híbrido que misture ferramentas digitais com a questão da presencialidade. Eu, francamente, eu não acho que um curso 100% online ele é favorável, mas, por outro lado, boa parte das nossas atividades elas ocorrem na internet. Então, tem que ser alguma coisa que mescle as duas coisas. só uma coisa ou só outra. Hoje, boa parte da vida a gente resolve através da internet. Então, é preciso ter isso. Agora, tem muitas pessoas, inclusive, muita gente que tem optado por vir aqui na questão presencial e está alegando isso. Professor, eu não tenho mesmo nível de rendimento online. Por isso é que eu escolhi vir aqui para a instituição. Por isso que eu estou optando pela presencialidade. se eu pudesse parar e se eu pudesse parar e se eu pudesse e se eu pudesse parar e se eu pudesse toda certeza no nível. Não pela aula, mas pelo insasso. Quando a gente se acomoda a gente consegue mais facilidade. E quem é casado ainda tem a questão de ter filhos em casa e de ter essa questão também. Então, pessoal, fiquem atentos daqui para a semana que vem a gente deve estar disponibilizando para vocês nessa plataforma. Eu acho que vai ser muito aproveitosa como eu faço o apelo para que usem, para que se justifique a manutenção dela e para que a instituição ela renove. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente poderia dar um pequeno intervalo. Não? Professor, professor. Sim, pode falar. Estou escutando. Boa noite, B. Teria como você repetir como vai ficar a questão da chamada para quem é remoto? Olha, para quem é remoto a chamada vai ser oferida através de duas coisas. Exercício de fixação e estudo dirigido. Inclusive, nos três primeiros pontos já está disponível que vocês podem fazer até o final do mês. Entenderam? porque não é oferida simplesmente uma prensa aqui porque nem todo mundo pode estar aqui online nesse momento. Então, eu oferio por isso. Agora, quem optou aqui pela presencialidade, os colegas que estão aqui assistindo conosco, é esse que tem que vir presente. Inclusive, a instituição fez questão se optar por presencialidade para estar presente lá. Não, aí, tem que até, não, eu, pela questão do professor, o professor é obrigado a estar aqui. Inclusive, semestre passado, tinha turmas que eu não tinha ninguém, ninguém que optou pela presencialidade e a instituição disse, é para você me transmitir da instituição. Isso aí é uma questão do professor com a instituição, que vocês não têm nada a ver porque a gente tem que seguir as determinações do nosso empregador. Então, gente, é basicamente assim, para o primeiro horário, são essas as informações que eu gostaria de passar para vocês e a gente vai dar agora o termalinho. A gente vai, ah, outra coisa, eu quero pedir que vocês voltem no horário de determinado que está marcado para 8h20. Não é recomendável que a gente tenha intervalo muito longo, entendeu? que isso aí também favorece a aglomeração aqui na instituição. E se vocês forem lanchar, eu recomendo lanchar na tenda, porque lá é ventilado, tá? Evitem comer em sala de aula. Então, 8h20 a gente volta, tá certo? Deixa eu pegar o nome de quem está aqui. e aí o nome de quem E aí o nome de quem está aqui? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto